Oi gente, esse é mais um episódio da nossa série autoestima, mas é um episódio muito especial porque hoje eu vou contar um pouco da minha história pra vocês. Bom, eu sempre recebo muitas mensagens de vocês perguntando como que eu comecei o meu processo de amadurecimento, de busca pelo meu desenvolvimento pessoal, pelo meu crescimento, enfim. Eu vejo que isso é algo que tem intrigado muito vocês, né, porque vocês têm acompanhado a série autoestima, têm acompanhado esses conteúdos nesse formato que eu venho trazendo pra vocês. Isso tá gerando mudança concreta, mudança real na vida de vocês, bons frutos mesmo. E aí vocês ficam intrigadas, né, poxa, mas eu também quero melhorar ainda mais, eu quero crescer ainda mais, eu quero buscar cada vez mais esse processo pra minha vida e eu vejo que vocês ficam curiosas em saber como que tudo isso começou. Muitas perguntam, né, o que que te fez querer mudar, querer, né, buscar mais isso? Foi algo que aconteceu? Foi algum livro que você leu? Alguma pessoa que você conheceu? Enfim, muitas perguntas. Então nesse vídeo eu vou contar pra vocês mais sobre a minha história, né, e dessa busca pelo amadurecimento, pelo meu autoconhecimento e tudo isso tá muito interligado, tem muito a ver com autoestima. Uma coisa tá ligada com a outra, quem já acompanha aqui a série autoestima, quem faz parte do clube da autoestima, principalmente, né, sabe que se você não busca amadurecer, se você não busca se conhecer, porque dificilmente você vai conseguir ter autoestima, você vai conseguir se sentir bem consigo mesma, né, porque você não vai ter nada estimável dentro de si, ou então se você tem, você não vai saber reconhecer, enfim, né, quem já tá aí por dentro do clube, vídeos aqui da série também, né, já tem mais ou menos uma noção disso, mas hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco mais sobre a minha história, como que começou esse meu processo na minha vida, né. Então já pega aí seu café, sua pipoca, seu chá, sua água e vamos papiar. Seguinte, eu fiz um outro vídeo, né, foi um vídeo anterior a esse, né, na série, aqui na série autoestima, contando um pouco mais sobre a minha história em relação à autoestima, né, que eu já tive a autoestima muito baixa, eu olhava no espelho e eu não me aceitava, eu não fazia as pazes com o espelho, eu queria ser outra pessoa, e eu fui contando como que foi esse meu processo de vencer isso, né. E aí, depois que eu aprendi, né, que eu venci essa coisa, né, dos conflitos que eu tinha com a minha aparência, principalmente com o meu cabelo, muitas coisas internas, né, coisas dentro de mim foram mudando. Parei na parte que eu falei que eu já não tinha mais problema, né, com o que os outros falavam em relação ao meu cabelo, à minha aparência, isso já não me afetava mais. Então, se alguém, sei lá, criticasse o meu cabelo, o jeito que eu me vestisse, ou falasse, ah, eu prefiro o seu cabelo liso, eu prefiro o seu cabelo assim, assado, isso já não me afetava mais. Antes, sim, mas aí depois que eu fui passando pelo processo de transição, eu já não me afetava mais, então eu já não me preocupava mais com isso. Só que aí foram começando outros conflitos internos dentro de mim. Pera, gente, antes de eu continuar aqui a minha história, eu quero dizer uma coisa muito importante, aqui logo no começo, né, é que eu não quero que vocês olhem pra mim, né, e pensem que eu sou uma pessoa já, nossa, 100% madura, já evoluí tudo que eu tinha pra evoluir, e já aprendi tudo que eu tenho pra aprender, e nossa, né, não tenho mais nada pra crescer. Não mesmo. Eu não quero que vocês olhem pra mim como se eu fosse o caminho. Eu não sou, de forma alguma, o caminho. Eu sou uma pessoa que tá caminhando, entendeu? E eu quero que vocês caminhem junto comigo. É isso que eu quero que vocês entendam, né? Eu, de fato, óbvio, né, claro, com certeza, não precisaria nem estar falando isso, mas o óbvio precisa ser dito, né? Eu não sou perfeita, eu tô trilhando um caminho de perfeição, né, eu tô buscando ser a minha melhor versão, buscando ser melhor a cada dia, e eu quero que vocês trilhem esse caminho junto comigo. Então, quando vocês olham pra mim, né, quando eu tô aqui contando a minha história, quando eu tô compartilhando as minhas experiências, não é pra vocês olharem pra mim e pensarem que eu já cheguei lá, que eu sou o caminho, que eu sou perfeita, que não sei o quê, tá... Não, não, não. Jamais. Não é isso. Eu quero que vocês olhem pra mim e vejam como uma pessoa que tá buscando, né, que tá caminhando e que quer que vocês caminhem também, né? E pode ser que muitas de vocês estejam à frente de mim nesse caminho, muitas de vocês estejam no mesmo, né, no mesmo lugar que eu, outras estejam atrás, né? Eu acho que deu pra vocês entenderem aqui. Então, acho que precisava dizer isso aqui logo no começo, né, antes de começar a seguir a minha história. Bom, e aí foram começando alguns conflitos internos. O que eu fui percebendo, né? Eu fui percebendo que aqui, como eu trabalho na internet, eu fui tendo muitas inseguranças. Então, se eu fosse produzir um conteúdo, eu sempre ficava pensando se esse conteúdo, se esse vídeo, se essa foto, se eu ia conseguir superar a expectativa das pessoas, se eu ia receber elogios. Isso era algo que ficava muito, assim, né, em mim. Muitas vezes, sem perceber, né, inconscientemente. Eu queria fazer as coisas pra receber elogios, pra receber aplausos, pra superar a expectativa das pessoas, pra, de fato, agradar as pessoas. E aqui na internet, é fato, a gente... Não só na internet, né, mas na vida. A gente nunca vai conseguir agradar a todos. Mas na internet, isso fica mais claro, né? Porque as pessoas têm ali a aba dos comentários, então elas, muitas vezes, vão comentar que não gostaram, vão discordar de você em coisas pequenas, em coisas grandes, em coisas que são, talvez, irrelevantes, e outras coisas que, talvez, são mais relevantes pra você. E aí, isso começa a mexer com você, né? Então, eu via que eu sempre queria agradar as pessoas, né? E eu tinha medo de não agradar. Eu tinha medo de postar alguma coisa, de falar alguma coisa, de ser quem, de fato, eu era. Desde as coisas mais simples, e as pessoas não gostarem, as pessoas não se identificarem. Porque eu achava, na minha cabeça, que todo mundo tinha que gostar do meu conteúdo, todo mundo tinha que gostar de mim. Eu não podia ter pessoas que não fossem agradadas. Isso é uma tamanha, uma tremenda soberba, né? Porque se nem Cristo agradou a todos, a gente acha que a gente vai conseguir agradar a todos, né? Nós que somos miseráveis, falhos, pecadores, cheios de defeitos. Nós que merecemos, de fato, sermos desprezados, né? Porque a gente é cheio de defeitos, cheio de miséria, cheio de pecado. Mas aí, não. A gente quer agradar todo mundo, né? E eu tinha muito isso, muito forte, assim. E aí, isso foi trazendo pra mim, pra minha vida, muito medo, muita insegurança, muito desânimo. Eu fui começando a ficar desanimada mesmo de produzir os meus conteúdos, fui ficando sem inspiração, fui perdendo a minha criatividade. Logo eu, que desde criança amava criar, amava criar coisas e inventar coisas. Eu fui perdendo muito da minha criatividade. Fui sempre me moldando aos moldes dos outros, querendo ser como outras pessoas, produzir conteúdo como todo mundo produz, fazer as coisas que todo mundo faz, pra ver se eu conseguia agradar e cativar as pessoas, e cativar o público, enfim. E aí, como eu falei, isso foi me trazendo muito medo, muita insegurança, muita frustração, muito desânimo também. E aí, com tudo isso, né, com todo esse turbilhão de sentimentos, de coisas que eu tava tendo ali dentro de mim, muitos medos, muitas incertezas, muitas inseguranças, eu comecei a fazer terapia, né, com a psicóloga, que foi um marco, assim, também muito importante na minha vida. Foi algo que me ajudou demais. Eu lembro que eu comecei logo no início do ano de 2019, fui até o final, assim, do ano, e foi algo que me fez crescer e amadurecer bastante, porque eu fui enxergando a minha vida por um outro ângulo. Mas antes de ter essa iniciativa de começar esse processo, né, da terapia e tudo mais, uma coisa que me ajudou muito foi acompanhar pessoas que me acrescentavam coisas boas. Então, eu fui dando um limpa, gente, no meu perfil, no meu Instagram, em todas as minhas redes sociais. Eu lembro que na época eu até baixei um aplicativo que para de seguir todo mundo, porque eu seguia muita gente, às vezes, conteúdos que eu já nem me identificava tanto, assim, mais. Aí eu lembro que eu fiz um limpa, parei de seguir todo mundo, né, baixei um aplicativo lá que parava de seguir todo mundo, e comecei a seguir alguns perfis, alguns conteúdos que realmente me acrescentavam. E dentro desses conteúdos, desses perfis, tinham muitos perfis, assim, de psiquiatras, psicólogos, pessoas que realmente, assim, que eu me identificava, né, tinham valores ali que eu me identificava, porque isso também é um ponto muito importante, né, se você vai fazer uma terapia com um psicólogo, se você vai em algum médico, em algum psiquiatra, se você vai seguir uma pessoa, é muito importante que você analise se aquela pessoa tem os mesmos valores que o seu, ou se ela acredita nas mesmas coisas que você, se ela segue uma linha com a qual você se identifica, né, isso é algo muito importante pra que a pessoa possa te orientar da melhor forma. Então, eu comecei a consumir esses conteúdos e também foi, assim, tão importante quanto a terapia, eu não sei dizer qual foi o mais importante, sabe, se brincar, os conteúdos e as pessoas que eu fui seguindo foram mais importantes ainda, porque acho que se não fosse isso, eu nem teria começado a fazer terapia, enfim. E também porque esses conteúdos é algo que tava ali, né, no meu dia a dia, no meu cotidiano, eu sempre tava consumindo o conteúdo dessas pessoas, porque quando a gente vê uma pessoa, uma personalidade que é madura, tá à frente de nós, né, que tá realmente buscando coisas boas pra sua vida, aquilo nos inspira, aquilo nos motiva, aquilo nos impulsiona a ir pra frente. Então, por isso mesmo que depois, né, com o tempo, eu fui começando a ser autoestima aqui no canal, eu fui, né, dei início ao clube da autoestima, porque eu sei a importância que é você ter uma pessoa do seu lado, uma personalidade que vai te auxiliar, que vai te inspirar, que vai te guiar mesmo, né, quando você tá muito perdida, ou quando você já encontrou o caminho, mas quer uma companhia pra trilhar ele, né. Então, isso é realmente muito importante, eu vejo a importância que isso teve, e tem na minha vida, e por isso eu faço isso com vocês também. Então, eu fui fazendo esse limpa, né, não só no meu celular, nas pessoas que eu seguia, mas também no meu guarda-roupa, na, sabe, no meu quarto, em tudo que era coisa minha mesmo, assim, eu fui parando pra pensar, isso é coerente, isso faz sentido, isso tem a ver comigo, isso tem a ver com a minha personalidade, tem a ver com a mensagem que eu quero passar, é por isso que o meu jeito de vestir também foi mudando, né, hoje eu uso cores, uso peças, texturas, coisas que realmente tem a ver comigo, tem a ver com a mensagem que eu quero passar, e aí, como que eu fui perdendo esse medo, né, de não agradar, que eu tinha, né, principalmente na hora de produzir os conteúdos? Algo que foi muito importante pra mim, foi entender, eu lembro que eu ouvi essa frase numa live do Dr. Italo Marcilli, que foi assim, um divisor de águas na minha vida, sério, se não fosse talvez essa live, isso que eu ouvi, eu não sei, de verdade, eu não sei se eu teria continuado o meu trabalho aqui na internet, porque eu já tava vivendo assim, com muitas inseguranças, muitos medos, muitas incertezas, talvez eu teria largado tudo, ou se eu tivesse continuado, eu teria continuado, talvez um trabalho sem sentido, talvez vivendo como uma personagem, enfim, então foi realmente um divisor de águas na minha vida, que ele dizia o seguinte, né, que quando a gente se apega demais, não, e aquilo foi como uma flecha, assim, porque era justamente o problema que eu tava passando, o que eu precisava ouvir, né, que eu tava muito apegada aos elogios, a querer agradar, e aí ele dizia o seguinte, que quando você se apega muito aos elogios, o seu mundo vai desmoronar quando as críticas vierem, porque elas vão vir, e aí ele falava sobre Cristo, né, que Cristo, em um momento, estavam lá, né, usando ao filho de Davi, usando ao rei, e em um outro momento, aquelas mesmas pessoas falaram, crucificam, Cristo, né, é perfeito, é o próprio Deus, e é óbvio que ele não se deixa abalar por tudo isso, né, claro, mas nós somos essas pessoas que se apegam a esses elogios, e nos frustramos, porque depois dessas mesmas pessoas que nos elogiam, elas vão nos criticar, elas vão, muitas vezes, nos crucificar, eu tava sendo essa pessoa, que se apegava demais aos elogios, e por isso meu mundo se desmoronava, quando eu não agradava, quando surgiu uma crítica, às vezes não precisava nem surgir uma crítica, mas se eu produzisse um vídeo, se eu gravasse um vídeo, que não tivesse um número legal de visualizações, aquilo já me frustrava, porque eu sentia que eu não tava superando a expectativa das pessoas, tanto que quando eu decidi iniciar a série autoestima, foi algo pra ser de fato um marco, assim, na minha vida, porque eu sabia que os vídeos da série autoestima, teriam muito menos visualizações, do que outros temas que bombam mais, né, na época, temas de cabelo, hoje em dia vlog, eu sei que são coisas que bombam muito mais aqui no meu canal, mas mesmo assim eu segui, eu fui perseverante, eu fui fiel, porque eu sabia que, por mais que fosse um tema que não fosse agradar a todo mundo, era um tema necessário, era um tema que eu precisava começar, era um tipo de vídeo que eu precisava fazer, eu fui me desprendendo disso, sabe, e até hoje é um processo que eu preciso fazer diariamente, porque a nossa soberba, o nosso orgulho, faz com que a gente ame os elogios, faz com que a gente ame ser paparicada, com que a gente ame ser mimada, enfim, então, isso é algo que a gente tem que lutar e vencer diariamente, mas com o tempo eu fui me desprendendo cada vez mais, né, desses elogios e das críticas, e depois que eu ouvi isso, né, nessa live, como eu falei com vocês, foi de fato um divisor de águas na minha vida, é, porque esses pensamentos, esses julgamentos dessas pessoas sobre nós, são julgamentos superficiais, né, só há um juiz, ninguém pode nos julgar, e foi isso que me ajudou muito também, no meu processo de amadurecimento, de entender que eu sou aquilo que eu sou, e é isso de, você é o que você é, eu li num livro, também nessa fase, né, quando eu comecei esse meu processo, que é o livro Imitação de Cristo, é um livro fantástico, fundamental, pra quem é cristã, ou até pra quem não é, né, mas deseja trilhar um caminho de amadurecimento, porque Cristo é perfeito, né, é a personalidade perfeita, é o próprio Deus, então ali, em Cristo, quando a gente olha pra Cristo, a gente encontra todas as virtudes, a gente encontra, de fato, a perfeição do ser humano, ali tem todas as virtudes, todas as potências do ser humano, então só é possível a gente trilhar um caminho de amadurecimento, olhando para o Cristo, né, porque ele é perfeito, ele tem todas as virtudes, no livro Imitação de Cristo, eu pude aprender muita coisa, que me auxiliou, tanto no meu processo de amadurecimento pessoal, de crescimento pessoal, quanto no meu processo também, né, da religião, da fé, mas, aí eu li, né, no livro Imitação de Cristo, essa frase que nunca mais saiu da minha cabeça, do meu coração, és o que és, no livro fala, né, que você não é mais santo, né, porque te elogiam, nem pior, nem mais miserável, porque te criticam, é mais ou menos assim, e eu sempre gosto de adaptar essa frase, né, e dizer pra vocês, que você não é melhor porque te elogiam, e nem pior porque te criticam, você é aquilo que você é, nós somos aquilo que nós somos, né, eu não sou aquilo que os outros estão falando de mim, o que os outros estão falando é um julgamento muito superficial, como eu dizia, só há um juiz, só Deus pode olhar pra nós e enxergar aquilo que tá ali dentro da gente, e quando a gente começa a trilhar esse caminho de autoconhecimento, a gente tem que ter humildade, porque a humildade é a verdade, quando a gente olha pra nós com humildade, pra miséria que nós somos, pra pequenez que a gente é, né, a gente começa a se conhecer, e se conhecendo, a gente consegue crescer, a gente consegue ser melhor, então, eu fui começando a me desprender, sabe, tudo que eu ia fazer, qualquer conteúdo que eu ia produzir, isso até hoje, né, já não me importa mais, assim, né, se eu vou agradar, se eu não vou agradar, o que me importa é, isso vai ser bom pra vida de vocês, isso vai trazer bons frutos, assim, se vai agradar ou não, eu sei que não vai agradar muita gente, eu sei que é impossível que eu agrade todo mundo, é impossível que todo mundo goste de mim, né, porque eu sou essa miséria, eu tenho falhas, eu tenho defeitos, vai ter pessoas que não vão se identificar com o meu jeito, com as coisas que eu gosto, com, enfim, né, com quem eu sou, e isso faz parte, quanto mais a gente cresce, amadurece, e tem uma personalidade, mais acontece de pessoas não se identificarem com a gente, porque a gente vai estar sendo quem a gente é de verdade, e sendo quem a gente é de verdade, a gente não fica pisando em ovos, não fica querendo agradar todo mundo, e aí não tem frustração, né, porque a gente já entendeu que nós somos aquilo que nós somos, que é impossível agradar todo mundo, e que se a gente fica muito apegada aos elogios, uma hora o nosso mundo vai desmoronar com as críticas, porque elas virão, né, não tem como agradar a todos, se eu tento agradar a todos, eu me torno uma pessoa muito mole, muito sem consistência, porque eu fico o tempo todo querendo ser moldada pelo que os outros pensam, pelo que os outros falam, e aí eu me torno aquela coisa, assim, que não tem forma, que não tem consistência, e aí tiveram vários outros livros que eu fui lendo, várias outras pessoas que eu fui conhecendo, várias outras coisas que eu fui ouvindo, que foram me mudando, e que me mudam, me transformam até hoje, tem até um vídeo aqui no canal, de um bate-papo que eu fiz, acho que mais ou menos em 2019, falando um pouco sobre esse processo que eu tava passando, e esses dias eu fui assistir esse vídeo de novo, e assim, eu cheguei a me arrepiar, porque realmente muita coisa do que eu disse naquele vídeo, que eu tava passando ali, são coisas que foram me fazendo crescer, foram me ajudando, e que tem tudo a ver com o que eu digo pra vocês hoje no clube, e aqui na série, esses dias uma aluna até falou, né, ela assistiu esse vídeo, e me falou, falou, nossa, isso tem muito a ver com as coisas que você fala pra gente no clube, então eu vou até deixar o link desse vídeo aí nos cards, que é um vídeo, né, um abrindo o coração que eu fiz, mais ou menos em 2019, eu acho, vocês vão ver que tem tudo a ver aqui também com esse vídeo, e aí, uma coisa interessante, é que depois que eu comecei a falar mais sobre isso, né, a falar de autoestima, de forma mais aprofundada, né, de falar sobre amadurecimento, sobre a gente querer ser a nossa melhor versão, algumas pessoas chegavam e falavam, ah, você é psicóloga? Você se interessa tanto por esses assuntos, né, você pensa em estudar psicologia, ou então, algumas até falam, né, você não pode falar sobre isso, algumas perguntas nesse sentido, e a verdade é que não, né, não sou psicóloga, não penso em fazer psicologia, e isso me faz pensar, né, que é o seguinte, essas coisas que eu falo aqui pra vocês, né, muitas vezes, é, que eu passo aqui na série, no clube a gente fala de coisas mais aprofundadas, mas aqui na série, lá no meu Instagram e tudo mais, são coisas, muitas vezes, básicas, sobre a personalidade humana, sobre nós, né, é muito triste a gente ver que, na nossa época, né, no tempo que a gente tá vivendo, as pessoas não se preocupam mais com isso, né, as pessoas não se preocupam em estudar sobre como é o ser humano, né, sobre a psique humana, sobre virtudes, sobre desenvolvimento pessoal, sobre crescimento, sobre amadurecimento, as pessoas não se interessam por isso, né, as pessoas acham que elas vão crescer, vão amadurecer, com o passar dos anos, né, que os anos vão passando, elas vão adquirindo experiência, e é claro que as coisas que nos acontecem na vida, nos trazem uma certa experiência, mas pode ser que a gente chegue na velhice, agindo ainda como uma criança mimada, como uma pessoa que não, sabe, que de fato não amadureceu, e pior, além de não ter amadurecido, viveu como outra pessoa, viveu como um personagem, não como uma personalidade, isso é muito triste, então quando eu vejo as pessoas falando, nossa, você não é psicóloga pra ficar falando essas coisas, ou então você pensa em fazer psicologia, ou então, nossa, você é psicóloga, enfim, quando surgem essas dúvidas, seria, é aquela frase, né, seria cômico se não fosse trágico, porque realmente é muito triste a gente ver, que às vezes assuntos tão básicos, né, assim, sobre o que é o ser humano, sobre as virtudes, sobre amadurecimento, né, coisas que eram pra ser tão básicas, né, já não, não são mais faladas hoje em dia, já são tesouros escondidos, né, são coisas que a gente tem que ficar procurando por aí, por isso que eu sempre falo, que o Clube da Autoestima é uma preciosidade, porque tudo que eu falo com vocês lá, todas as aulas, tudo aquilo que a gente ensina, né, junto com as convidadas, que eu também vou chamando com o tempo, são tesouros, são preciosidades, são coisas que eu fui reunindo, né, ao longo de tudo o que eu tive que sofrer, que eu tive que pelejar pra aprender, eu vou reunindo e passando tudo pra vocês, da melhor forma possível, são coisas que talvez você não, talvez não, assim, eu tenho praticamente certeza, se você pesquisar autoestima, você não vai encontrar por aí, porque, como eu falo, quando se trata de autoestima hoje em dia, as pessoas não vão na raiz do problema, as pessoas ficam ali na superficialidade, né, elas querem simplesmente massagear o seu ego, querem simplesmente fazer com que você se sinta bem por um momento, mas logo você volta a se sentir mal, porque elas não foram na raiz do problema, porque se você não busca amadurecer, se você não busca trilhar um caminho de autoconhecimento, de amadurecimento, dificilmente você vai conseguir ter autoestima, porque você não vai buscar coisas que são estimáveis, você não vai buscar as virtudes, e aí a sua autoestima sempre vai ficar lá embaixo, você sempre vai ficar sendo aquela pessoa, como eu falei, mole, né, assim, que não tem forma, que não tem consistência, e que não sabe pra onde olhar, não sabe pra onde ir, não sabe qual caminho seguir, não sabe pra onde ir, pra qual rumo ir mesmo. E olha, eu provavelmente devo ter esquecido alguma coisa, algum detalhe dessa história, tanto desse vídeo, quanto do outro que eu fiz sobre autoestima, porque eu fiz sem roteiro, comecei aqui a falar, conforme eu fui lembrando, conforme minha memória foi puxando, mas é realmente nesse estilo, abrindo o coração, contando história aí, então espero que tenha ajudado, que tenha inspirado vocês, então me contem aqui nos comentários, o que vocês acharam, se ficou alguma dúvida, se tem alguma pergunta que vocês querem fazer, que daí a gente pode ir continuando esse papo também, nos próximos vídeos, tá? Então é isso, eu espero vocês no Clube da Autoestima, porque lá a gente trilha esse caminho juntas, de forma sólida, de forma concreta, realmente é o melhor investimento que você pode fazer nesse ano, tá? Chega de ficar gastando com besteira, agora é hora de você investir em você, e é uma mudança que vai mudar a sua vida, e mudar a vida das pessoas ao seu redor, da mesma forma que eu faço de tudo pra poder ajudar vocês, essa sua mudança vai te transformar, e também transformar e ajudar as pessoas que estão ao seu redor, sua família, seus amigos, seus filhos, namorado, marido, pais, enfim, então é isso, um beijo, fiquem com Deus, e até a próxima, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto